Adotar em vez de abater. Esta é a nova política da Câmara de Lisboa para os animais abandonados. A Casa dos Animais de Lisboa nasceu em julho no Parque Florestal de Monsanto e veio substituir o velho canil da cidade. Nós aconselhamos sempre, para ser uma adoção responsável, visitas e mais do que uma visita. Normalmente os municípios de pessoas vêm cá, visitam, ficam interessados num ou noutro animal, falam sempre connosco para saber o histórico do animal e nós temos que saber a história do animal, há quanto tempo está cá, em que circunstâncias entrou. O processo é concluído através de uma entrevista com o potencial adotante que terá de assinar um termo de responsabilidade. Neste momento há 120 cães e gatos à espera de um novo dono e para promover a adoção destes animais, a Casa tem realizado várias iniciativas de sensibilização. Nós temos feito várias ações nesse sentido, desde visitas de escolas, visitas, portanto, temos tido várias visitas de escolas e não só, também de tempos livres que não são só dirigidas a crianças, temos uma série de voluntários, portanto, que vêm cá e que nos ajudam, sublinhadamente a passear os animais e a brincar com ele, atividades mais lúdicas, portanto, nós estamos neste momento muito abertos à população. Além da adoção, a Casa dos Animais garante também outro tipo de serviços aos munícipes de Lisboa. O local presta outros serviços para a população, nomeadamente a vacinação que é obrigatória por lei, que é a vacinação da raiva, a colocação de microchip e, para além disso, também fazemos outros serviços que estão previstos na legislação, nomeadamente reclamações, previsos de insalubridade, de maus-tratos a animais, em que temos que fazer visitas, tudo no Conselho de Lisboa, claro. O custo da vacinação contra a raiva e da colocação do microchip é de apenas 5 euros para os cidadãos de Lisboa. Já a esterilização dos animais residentes e adotados na Cal é totalmente gratuita. Portanto, o animal normalmente é deixado de manhã, em jejum, é feito o procedimento cirúrgico de manhã também e depois as pessoas vêm buscar ao fim do dia, já com o animal perfeitamente acordado. E depois o acompanhamento do pós-apertório é feito por nós, tanto os pensos e a medicação. Embora o verão traga sempre um aumento de abandonos, a veterinária Marta Videira mostra-se otimista quanto à diminuição destes números no futuro. Posso lhe dizer que o mês em que notámos mais um aumento foi o mês de agosto. Portanto, até mais ou menos junho, julho, em termos de números de cães, estava a haver alguma subida, mas era uma subida ligeira, o mês de agosto houve muita e agora a minha esperança é que as coisas melhorem um bocadinho nos próximos meses. Em relação aos gatos, as razões são diferentes, tem muito a ver com ninhadas e tem a ver com a altura em que as gatas têm essas ninhadas. Portanto, normalmente nesses meses também, maio, junho, abril, há normalmente um boom de gatinhos. O novo lar dos animais lisboetas tem boxes individuais e coletivas para cães e gatos e espaços completamente novos, como a sala de quarentena ou as salas de cirurgia e vacinação. A Casa dos Animais de Lisboa está aberta a visitas e adoções durante todo o ano. Tchau! Tchau! E aí